Um dos símbolos da cidade, na avenida Ranufo Marques Leal, o Cristo de braços abertos, para todos e para o crescimento também. Três Lagoas chega aos 100 anos com tantas mudanças que trazem até saudades dos antigos moradores. Só terra e formiga cabeçuda. Era tanta terra que passava a posteção, vinha no centro da cidade, o senhor via os rastros, não sabia rastros do que era, o que andou ali. Não tinha como, o senhor pisava a areia, não doava tudo assim. Seu Valdomiro, de 80 anos, chegou por aqui quando tinha 8. Trabalhou por muito tempo trazendo leite do sítio para a cidade, inclusive de charrete. Hoje, vê espantado tanta evolução. Três Lagoas é um lugar muito bom para a gente se viver, viu? Quem tem dinheiro que pode ter uma vida saborosa, de boa, vem para Três Lagoas. Porque aqui é lugar para o pessoal gastar o dinheiro que ele tem, com gosto. Na Praça Central, a estátua do senador Amis Tebit, que morreu em novembro de 2006. Perto dali, outro monumento histórico, o Relógio Central, e parte do que sobrou da antiga estação ferroviária. O mato atualmente encobre os trilhos que durante anos fizeram o transporte de passageiros e principalmente de grãos. Hoje, desativados continuam no meio da cidade. Aqui, o cartão postal da cidade, a Lagoa Maior, que reúne os adeptos da prática esportiva ao ar livre. É claro, também quem gosta de curtir a natureza e a beleza da lagoa. Eu costumo sempre correr aqui aos finais de semana, trago meu filho, a minha esposa, para poder ter um momento light com a família, né? É um bom ponto estratégico para a gente fugir da correria da cidade. Com araras azuis como essas, o local é ponto de encontro de muitas famílias, como essa e do pequeno Superman, tomando um sorvete. O jovem casal que aproveita o boom industrial para crescer profissionalmente também. O setor nosso de obras vai aquecer, e isso inclusive o setor imobiliário também, né? Que temos a pretensão de vários profissionais virem de outros estados, inclusive para a nossa cidade também. Então a tendência daqui para os próximos anos é só crescer. Em oito anos, Três Lagos começou a seguir outros rumos em suas economias. Carretas carregadas de animais passaram a dar espaços cada vez mais para veículos carregados de eucalipto. Só para a gente ter uma ideia, entre 2009 e 2012 foram investidos mais de 10 bilhões de reais no setor. E é só a gente dar uma olhadinha aqui, ó, para a nossa lateral e a gente percebe que essa área não vai parar de crescer tão cedo. Pelo contrário, mais investimentos vêm por aí. 9 bilhões de Eldorado, 7 bilhões da Fibra, 250 milhões da Cargill, a cidade reaquecendo, os serviços voltando, a população com oportunidades de crescer, de cursos de capacitação. Enfim, todo mundo trabalhando por um bem só. É um investimento já confirmado pela presidência de Eldorado, um investimento importante e um dos maiores investimentos privados no Brasil nesse ano. Que deve totalizar aí mais de 40 mil empregos indiretos e mais de 5 mil empregos diretos nessa estruturação desses investimentos na região. Investimentos importantes para o crescimento do Estado e para o crescimento de Três Lagos em região. Ao longo da BR-262 e de outras rodovias, a paisagem é esta aí. Eucaliptos, a perder de vista, que ajudaram Três Lagos a liderar o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul no ano passado. A cidade ficou conhecida como a capital mundial da celulose. E aliada à força de outras 57 indústrias com mais de 13 mil empregos, em 2014, Três Lagos teve o segundo maior PIB do Estado, atrás apenas da capital. Ao todo, são 7.300 empresas instaladas, também em setores como o comércio, serviços, o setor imobiliário, entre outros. Já é a capital da celulose, vai ser o maior exportador de celulose do mundo e mostra a pujança econômica do Mato Grosso do Sul, nessa diversificação da economia, agregando valor aos produtos aqui. Não adianta você ser exportador de produtos primários, nós estamos exportando produto industrializado e essa é a tônica que nós queremos implantar no nosso governo.